Olá, muito boa noite. Uma alfaiataria de luxo foi furtada em Jundiaí. Os bandidos levaram cerca de meio milhão de reais em produtos. Quem traz os detalhes pra gente é a Rani Oliveira. Boa noite, Rani. Como que tudo isso aconteceu? Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse caso aconteceu no Jardim Ana Maria, em Jundiaí, na tarde de hoje. Segundo informações do boletim de ocorrência, o cadeado foi estourado, foi arrebentado pelos criminosos, que depois entraram na loja e levaram aproximadamente 7 mil peças de roupa de luxo. Um prejuízo avaliado em aproximadamente 500 mil reais. Além das roupas, os criminosos também levaram dois computadores. O caso já foi registrado no 7º Distrito Policial de Jundiaí, mas por enquanto ninguém foi preso. Então, essa é a informação que nós temos até agora. A polícia vai seguir investigando esse caso, pra saber se tem câmeras de segurança que flagraram este momento. Porque até agora não se sabe quantas pessoas participaram desse furto, Jaque. É, Rani, um prejuízo muito grande aí, né, pra esses comerciantes, pra esses empresários. Um valor muito alto no fim de ano, né, terminar o ano desse jeito complicado. Realmente muito complicado, porque de acordo com as informações, os criminosos arrebentaram o cadeado. Então, a gente entende, a gente imagina que essa loja estava fechada, não tinha ninguém no local. E eles se aproveitaram disso, desse momento, pra fazer esse furto aí, né, levar quase 7 mil peças, né. Então, é muita coisa. Então, imagina como que eles arquitetaram esse crime, quantas pessoas devem estar envolvidas. A gente não sabe a quantidade ainda, mas a gente imagina que pode ser muitas pessoas, né. Porque foi algo premeditado, porque tanta roupa assim, ninguém faz isso de repente, né, Jaque. É realmente planejado. E observaram ali o local pra saber que não tinha ninguém na hora e que o estabelecimento estava sozinho. É, situação bem complicada. Vamos aguardar agora o trabalho da polícia, né. Muito obrigada, viu, Rani, pelas informações.